Olá pessoal, retornando aqui ao nosso formário de Lagrange, vamos ver como é que nós obtemos as equações de Lagrange agora. Então na aula passada nós analisamos, nós estamos trabalhando aqui com o princípio da Lambert, na aula passada a gente analisou esse produto aqui, o nosso ΔR, I, escrito em termos das coordenadas generalizadas que I, ele fica expressa dessa forma, ok? E a gente chegou que essa parte da equação aqui leva a um conceito de força generalizada no sistema, né? E essa força pode ser calculada a partir de um potencial generalizado escrito em termos das coordenadas generalizadas. Então nós voltaremos a ela. Agora, vamos analisar esse produto, ok? E a partir daqui a gente faz um desenvolvimento escrevendo tudo em termos das coordenadas generalizadas e nós chegamos na definição de Lagrangiano e de as equações de Lagrange, né? Então eu tenho o somatório sobre todas as partículas aqui, né? De PI ponto, escalar delta de RI. PI ponto é MZI, né? Então eu posso escrever esse encontro somatório de MI de MI, VI ponto, escalar delta de RI, ok? Com delta de RI podendo ser expresso dessa forma. Ou seja, eu posso escrever somatório I igual a até N de PI ponto, escalar delta de RI, como sendo somatório sobre as partículas do sistema, somatório sobre as coordenadas generalizadas. MI, VI ponto, DEL RI, DEL QK vezes delta de QK. Agora a gente tem que trabalhar um pouco com essa expressão para abri-la aqui e ver o que cada um termo desse aqui representa, ok? Então, tomando esse somatório aqui eu posso inverter, né? E colocar o somatório em K à frente do somatório em N, né? Então para cada K, para eu não ter que ficar carregando o somatório em K toda hora, para cada K, depois a gente resgata o somatório em K. Então, eu vou ter essa expressão. Então, eu vou ter essa expressão somatório em igual a até N de MI, VI ponto, escalar DEL RI, DEL QK. Katrina, Viponto. V I ponto é DV, DT, derivado de total velocidade em relação a tempo, ok? Eu posso escrever essa expressão da seguinte forma, somatório em igual até N, Vou colocar d, dt de mi, vi, escalar, dr, d, k Bom, aqui o primeiro elemento combate com aquele ali Porque isso aqui é uma derivada de um produto Então vai ficar mi, vi, ponto, que é aquele termo, escalar, dr, ri No entanto, o segundo elemento não consta ali Então tem que descontar esse segundo elemento Ou seja, fazer menos mi, vi, d, dt dessa expressão D, dt, del, ri, del, k Esse somatório aqui está incorporando tudo, né? Você sabe? Então, reescrevi isso aqui só fazendo essa jogada Isso, e daí retira esse termo aqui que não consta aqui desse lado Então eu vou chamar esse pedaço aqui, ó De A Esse aqui, de B Na verdade, só esse termo aqui Depois a gente vai analisá-lo também Esse termo aqui de B E eu vou analisar separadamente cada um deles Para não ter que carregar a expressão inteira, né? Então eu vou analisar o termo A, depois o termo B E ver onde nós, o que ele significa Então o termo A Eu tenho d, dt De del, ri, del, e k O ri É uma função É de Dos q Q1, q2, q3, q4 Que são função do tempo, né? Então para tomar essa derivada Eu tenho que fazer Uma cadeia aqui dentro, ok? Esse está fixo em k Mas eu preciso derivar em relação ao tempo Em todas as outras coordenadas, né? As coordenadas generalizadas de 1 até n pequeno Então Eu tenho um somatório Em L igual a 1 Até n agora De del Del qL Tá certo? Desse termo Então eu estou fazendo a parcial em relação a esse termo qL Dessa função aqui, né? Tem que entender que isso aqui é uma função Dos q's, né? Dessa derivada Dessa função D, r, i Del, q, k Vezes Del, qL Del, t D, qL, dt Que é QL, ponto Essa soma aqui é sobre L, ó Essa soma aqui é sobre L Então eu posso Na verdade trocar Esse índice de derivação aqui E reescrever essa expressão ainda Como sendo D, d, q, k D, d, q, k De somatório De somatório em L igual a tn De somatório em L igual a 1 Que é o termo que aparece aqui E, d, d, qL vezes qL, ponto Que é o termo que é o termo que aparece aqui Tá certo? Então eu concluo que D, d, t De, d, d, r, i Del, q, k É igual a d, v, i Del, q, k Onde v, i são as velocidades generalizadas Escritas em termos Em termos do É escritas em termos das coordenadas generalizadas Então nessa expressão aqui A gente guarda Esse aqui é o termo a Certo? Na verdade Esse termo aqui O que eu tenho dentro dessa expressão aqui Que serve a equação de D'Alembert É M, i, v, i Escalar D, v, i, d, q, k Certo? Então Guardando isso Aqui eu tenho que apagar Infelizmente O termo b agora Que é d, r, i, d, q, k Isso que eu vou analisar D, r, i Del, q, k O que é isso? De novo Lembrando que v É igual Somatório em k Igual a 1 Até n De del, r, i Del, q, k Vezes, q, k, ponto Se eu tomar A parcial De, vi Del, q, r, r, ponto Isso aqui é igual Isso aqui é igual Somatório em k Igual a 1 Até n Eu estou derivando em relação aos q, l, né De del, del, q, l, ponto Dessa expressão aqui Del, r, i Del, q, k Q, k, ponto O que é que dá isso? Os r, i's Os r, i's Não são funções de velocidade Os r, i's São r, i's Das q, 1 Até q, n Ok? Então, isso aqui Vai simplesmente ser uma derivada parcial Desse termo aqui, ó Como isso aqui Eu tomei, por exemplo Um termo cruzado aqui em l Essa derivada parcial do q, k, ponto Só vai ser diferente de zero Quando l for igual a k Então mata aquele somatório ali Ok? Então, eu concluo que D, vi Del, q, l, ponto Ou seja A derivada da velocidade Em termos Das velocidades Dos pontos Das coordenadas generalizadas É a mesma coisa que fazer Del, r, i Del, q, l Ok? Então, essa expressão aqui também é válida Bom, eu apaguei aqui no quadro Mas se você está acompanhando No seu caderno Agora você pode juntar Essa informação Que eu tinha anotado como b E essa informação Que eu tinha anotado como a Dentro daquela expressão inteira Vamos reescrevê-la aqui Então, assim nós ficamos com Somatório i igual a Até i De mi Vi, ponto D, r, i Del, q, k Juntando essa informação E essa lá dentro Isso aqui vai ser somatório I igual a Até i De d D, t De mi Vi Escalar Agora eu substituo aquele termo b D, vi Del, q, k, ponto Menos Mi Vi Escalar o termo a D, vi Del, q, k Agora na aula passada Eu defini Na aula anterior Eu defini A energia cinética Como sendo T Para todas as partículas Somatório I igual Até i De mi Vi Quadrado Vi Escalar Vi Então, note o seguinte Esse termo aqui Eu posso Se eu escrever Uma d D, q, k, ponto Da energia cinética A hora que eu Estou tomando a Delivada de velocidade Em relação ao Que, k, ponto Eu vou Vai cair em 2 E vai ficar Mi Vi Viren Viren Fazer a Delivada de vi Em relação ao Que, k, ponto Então, esse termo aqui Pode ser substituído Pode ser reescrito Na verdade Como ddqk ponto da energia cinética O somatório se junta aqui dentro da energia cinética E esse termo aqui, mesma coisa Eu tenho v vezes a derivada de v em relação a qk Definindo a energia cinética como v quadrado Quando eu tomar a derivada em relação a qk Vai cair um 2 que vai cortar com 2 ali de baixo Vai ficar mvi vezes dvi dqk Ou seja, essa expressão toda eu posso representar Como sendo i igual a 1 até m mvi escalar dr dqk Isso aqui é igual a Então aqui eu tenho ddt De ddt De dt, energia cinética dqk ponto Menos o segundo termo Menos dt, dqk Então esse termo Saiu da análise Do princípio de d'Alembert Com p e ponto lá A outra parte você tem O termo que dá a força generalizada Visto na aula anterior Então eu posso escrever o princípio de d'Alembert Quando eu defino o meu sistema em termos Das coordenadas generalizadas De d'Alembert Eu vou ficar com Eu tinha um somatório em k Que eu deixei a parte Na hora que eu fui demonstrar Para não ter que carregar Aquele somatório existe ainda k é igual a 1 até m Tá certo De d Dt Dt Dqk ponto Menos dt Dqk Menos o termo De força generalizada Que é a segunda parte Do princípio de d'Alembert Tudo isso aqui Vezes um delta de qk Que fica em evidência A hora que eu escrevo O delta de ri Delta de ri Isso aqui é d'Ri Dqk Vezes delta de qk Esse termo aqui Fica em evidência Quando eu for que eu não Hago esse produto aqui E substituir isso por isso Isso aqui tem que ser igual a zero Pois bem Esses deltas de qk Dizem respeito As coordenadas generalizadas A questão é a seguinte Quando eu passo Para coordenadas generalizadas Todas elas são Independentes Entre si Se o sistema tem vínculo As coordenadas cartesianas Por exemplo x, y, z Não necessariamente São independentes entre si Elas podem ter Independência Por conta do vínculo Como a gente já discutiu Bastante aqui Agora As coordenadas generalizadas São mutuamente independentes Então para cada k aqui A coordenada q1, q2, q3 É independente E essa variação qk é uma variação Arbitral Em cima da posição Instantaneamente Ali do teu partícula Ok Significa o seguinte Para garantir Que isso aqui Seja igual a zero Eu tenho que garantir Que isso aqui Seja igual a zero O que está aqui dentro Para cada k Está certo? Então Pela E essa Isso é fundamental Se você Tem um sistema Com vínculos E ele exige N coordenadas Generalizadas Essas N coordenadas São independentes Entre si Ok? Então Faz que seja Verdade Que essa expressão Aqui Seja verdade Para cada Índice k Se tiver 10 Você vai ter 10 expressões Dessa Onde que é k Aqui Energia cinética For generalizada Do jeito que está Escrito aqui Ok? Então Isso aqui Se eu tiver N coordenadas Eu tenho N equações Desse tipo Aqui Está certo? Isso aqui É uma consequência No fundo Da segunda Lei de Newton Mas quando Você faz Passa por uma Formulação Escalar Note que Isso aqui Tudo são Escalares Em termos Vetor E usa O conceito De coordenada Generalizada Então Você chega Nessa expressão Aqui Normalmente A gente ainda Vai além Está certo? Porque Se o potencial A energia potencial Do teu sistema For V Igual a um V Unicamente Das QI PJ Pk Assim por diante Das coordenadas Generalizadas E não Contiver As Queca Ponto Ele não for Dependente De velocidades Então Eu posso Incorporar Ao invés De trabalhar Com a Com a Com a Força Generalizada Eu posso Trabalhar Com E reescrever Essa equação Aqui Em termos Do potencial E da energia Cinética E definir Uma função Que a gente Chama de Lagrangiana Então Isso foi Feito Na aula Passada O meu QK É igual A menos DV É o QK Certo? Eu defino Então A Lagrangiana Do sistema Como sendo Uma função L Igual A 1L L é Lagrangiana Das Q K E das QK Pontos Pode Conter O tempo Aqui Também Eu defino A A Lagrangiana QK QK Ponto Ok? Como sendo L Igual Energia Cinética Menos Energia Potencial Note Não é Como se Uma Energia Que Energia Cinética Mais Potencial Lagrangiana Energia Cinética Menos Energia Potencial Escrita Em termos Das Das Coordenagens Generalizadas Tá certo? Como Isso É isso Quando eu escrevo T menos V Eu posso Incorporar Dentro Dessa Derivada Porque já Tá aqui DV DQK Já Existe Se eu Escrevo DL Como T Menos V Aqui Dentro Eu vou Incorporar Esse QK Dentro Dessa Derivada Em Relação Ao Coordenado QK Essa Força Generalizada Vai Virar Isso Aqui Ok? Como O potencial Não Depende Do Como Eu Defini Aqui Ele Não Depende Das Velocidades Ali Dos QK Pontos Ok? Então Se eu Substituir Em vez De T Colocar L Aqui A derivada Parcial Do V Em relação Ao QK Ponto Dá sempre Zero Ou seja Eu posso Escrever Então Essa equação Como D DT De Del L Del QK Ponto Menos Del L Del QK Igual A Zero Com L Sendo A lagrangiana Do Sistema Então Isso Aqui Vai Me Gerar Um Conjunto Depende Do Número De Coordenadas Generalizadas Que O Sistema Tiver Vai Gerar Um Conjunto De N Equações Que São Equações Diferenciais Segundo A Ordem Tá Certo Que São As Equações De Movimento Do Sistema Ou Seja Uma vez Determinada A lagrangiana Que é a Energia cinética Menos Potencial Em termos Das coordenagens Generalizadas E das Velocidades Generalizadas Você Obtém As equações Diferenciais Que definem O movimento Do teu Sistema As equações De movimento A partir Dessas equações Aqui Que são chamadas Equações De lagrangia Certo Então Então Se tiver N Coordenadas Você vai ter D DT De Deol L De Que 1 Menos Deol L De Que é 1 Igual a 0 Depois D DT De Deol L Deol Que é 2 Ponto Menos Deol Deol Que é 2 Igual a 0 E assim por diante Cada uma dessas equações Vai ser uma equação Diferencial em segunda ordem Que vai definir A equação de movimento Para a coordenada Que é 1 Que é 2 E assim por diante Tá certo Só para fazer um exemplo Eu estava nessa sequência Aqui sempre trabalhando Com o pêndulo simples Só para a gente Aplicar Diretamente No pêndulo simples Então A gente tinha Nosso pêndulo aqui Comprimento L Massa M Teta Aqui o meu eixo Y Aqui o meu eixo X A energia cinética Desse pêndulo Em termos A coordenada Na nossa coordenada Generalizada É teta Só tem ela É meio De N L quadrado Teta ponto Ao quadrado E a energia potencial Também foi escrita Na aula anterior Como sendo V Igual a M G L 1 menos Cosseno de teta Ok Então as equações De movimento Para teta de t Vão ser obtidas A partir disso aqui Então a nossa Lagrangiana Do pêndulo simples É um meio De N L quadrado Teta ponto Ao quadrado Menos N G L 1 menos Cosseno de teta Ok Essa é a Lagrangiana E as equações Parcial É parcial L Em relação a teta Ponto O único lugar Que aparece explicitamente Teta ponto Aqui é nesse termo Aqui Então isso vai ficar 2 vezes 2 Vai ficar ML quadrado Teta ponto ML quadrado Teta ponto Menos Menos Aqui eu tenho Eu vou escrever Del Del teta De menos Aqui tem um monte de Desculpa Aqui eu já Coloquei o menos Del teta MGL 1 Menos Cosseno de teta Ok Esse termo aqui A massa é constante O L é constante Então é ML quadrado Teta Dois pontos E esse termo aqui Eu tenho MGL É uma constante Derivada do cosseno É menos seno Corta esse não negativo Então eu fico com NGL Seno Teta Igual a zero Posso cortar aqui Aqui Dividir por L Quadrado Teta Dois O potencial é menos Eu acho que eu troquei um sinal aqui Ah tá Tem dois menos Porque a Lagrangiana Tem esse menos aqui E a equação de Lagrangian Tem um menos Então aqui tem um mais Isso aqui fica Mais Porque a derivada aqui Dá menos Ok Desculpe Aqui tem um menos Mas a Lagrangiana tem um menos Então fica mais Aqui dentro é menos Mas a derivada do cosseno é Menos seno Então fica mais Fica assim Então teta dois pontos Mais G Sobre L Seno de teta Igual a zero Essa aqui É a equação diferencial Que define o movimento Em um tempo Em um tempo Em qualquer circunstância Ou seja Para qualquer Teta Ok Normalmente Se você está trabalhando Com pequenas oscilações Aí você diz Que seno de teta Que seno de teta Vai aproximadamente teta Então eu fico simplesmente Com a minha equação Mais G sobre L Teta Igual a zero Posso chamar de frequência Angular isso aqui G Omega ao quadrado Do a g sobre L Ou seja Omega Do a raiz de g sobre L Que é a frequência De um pêndulo simples E isso aqui Vai ter a solução Do tipo teta De t Estão conhecidos Teta zero É seno ou cosseno Depende de cosseno De ômega t Mais uma fase Certo Para problemas Sofisticados Bom Esse problema aqui É um problema simples Mas eu já tive que fazer Essa aproximação Normalmente Você considera um problema Nesse tipo Formalmente resolvido Se você encontrou O conjunto das equações Diferenciais Que definem O movimento do problema Ok Se você sabe Resolver essas equações Diferenciais Ou não Aí é outro problema Porque na verdade Você pode pôr no computador E resolver E etc Mas o objetivo seu É determinar As equações Diferenciais O conjunto De equações Diferenciais Fazendo esse procedimento Aqui Então o procedimento É Fazendo um resumo O procedimento É determinar As equações Determinar os vínculos Quantos são E etc Escrever o vetor posição Vou fazer aqui Como um resumo Determinar Número de vínculos Isso vai te permitir Determinar N Que é o número De coordenadas Generalizadas Que você tem Aí você escreve O vetor posição Como sendo um R Das EIs Das suas Coordenadas Generalizadas Calcula a velocidade Calcula a velocidade Deu R Deu R Deu QK Delta de QK Com a velocidade Generalizada Você Calcula a energia cinética Escreve a energia potencial Do teu sistema Você precisa saber Qual é o tipo de interação Que tem ali Para você poder escrever A energia potencial Escreve a Lagrangiana Como sendo T menos V E aí Escreve as equações De Lagrange E você tira As equações De movimento Do sistema Ok Eu vou disponibilizar Na verdade Já tenho disponibilizado No canal Várias aulas Onde tem exercícios Resolvidos A respeito de Lagrangiana Eu vou disponibilizar Para vocês E aí Para vocês treinarem Os mais sofisticados Você tem que vir fazer Um ou dois Até pegar bem feito Ok Obrigado